Fala aí pessoal, tudo firmezo? Aqui quem fala é Crowway E mais uma vez estamos aqui com o Diablo 3 Eu não vou fazer... Eu não vou continuar com essa canista aqui Eu vou trocar... Hoje estou iniciando um novo herói Vamos criar aqui um novo herói Bom, eu não sei que herói que eu vou criar Tô meio em dúvida ainda Tá um lag do caramba aqui Porque tá chovendo e tá uma merda de jogar Nossa, que gritinho, mais sexy Não sei o que Vamos lá, eu acho que eu vou criar um feiticeiro Porque tá envolvido com macumba E eu gosto de macumba Nossa, brincadeira pessoal, eu não gosto de macumba não O cara vai ser macho e vai chamar... Como que o cara vai chamar? Deixa eu pensar Pessoal, o cara vai chamar... O Audrey 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 Não sei se vocês sabem porque eu tô criando ele de Audrey Só que quem assistiu o Rambo Acho que é Rambo mesmo Que ele pegava e ficava gritando Audrey Audrey Eu acho que é isso Eu tô criando por causa disso, nada a ver Que maluco e... Nossa, velho, esse cara tá... Morrendo, velho, sério Tá muito macumbado Eu fiquei sabendo também que dá pra... É... trocar os itens entre os heróis que você já tem Por exemplo, dar itens da Arcanista Pra esse tiozinho muito louco aqui Só que eu não vou fazer isso não porque não... Não tem necessidade neste momento Vamos lá Está carregando aí Eu acho que vai passar a cutscene sobre o feiticeiro Porque cada personagem tem sua cutscene E eles têm a mesma história Eu sempre achei que ia ser história igual História igual não, história diferente E são todos iguais Então decepção aí Mas tá valendo Todos têm o mesmo caminho Só vai mudar as classes lá Lógico, e os poderes e tudo Vai ter uns que você quiser melhor Vai ter uns que você vai se identificar mais Mas... Vão continuar sendo os mesmos Vamos tio, carrega aí Que o bagulho tá louco aqui O jogo é de Point and Click Acho que a maioria já deve saber o que é isso Que você vai clicando e... E o personagem vai executando... As ações Ele não é FPS First Person Shooter Não é assim Nossa, falei bonitinho Ato 1 Vocês acham que vão querer ver o Ato 1, mas... Vou deixar a cutscene aí Eu vagueio por lugares além da imaginação É, cutscene travadona Que se foda a cutscene Vai ficar sem cutscene mesmo Vamos lá Vem uma cumbira aqui A estrela está por perto Qual que é os poderes dele? Deixa eu ver Aqui, deixa eu pegar esse tiozinho que botou aqui Nossa, ele é macumbeiro mesmo O maluco ficou verde Vamos lá pegar esse tiozinho aqui Outros morféticos Nossa, deu uma fincada bem no... No crânio dele, velho Que isso Pega esse anormal aqui Esse morfético Vamos lá Isso aqui é o que? O feiticeiro usa a mana para energizar a maioria dessas feitiças Bom Cada um tem suas vantagens Por exemplo O Arcanista Ela tem mana normal Só que ela se recupera muito mais rápido A mana dela O Barbar A mana dele é a raiva Então quanto mais raiva ele tiver Quanto mais bicho bater nele Mais ele vai matar Isso pode ser tão bom quanto mal Porque às vezes você vai enfrentar só um tantinho de nego só E o cara não fica com raiva Daí tu vai ser errado Eu não sei porque eu criei o feiticeiro Acho que eu sou tonto Mas tá valendo Vamos lá Bom, pessoal Agora vai ficar mais interessante isso aqui Vamos sair desse jogo aqui 10 segundos Isso aí, negada Mata aí Mata aí Que meu velho Tá morrendo ali Tá? É o normalítico Ah, meu filho Você me ajuda Bom Vamos entrar Online Vamos entrar online aqui com o povo Pra ver o que essa negada tá fazendo Vamos jogar aí Bom Ah, tá sozinho no lobby Ah não, tem mais um carinha comigo Vamos lá, tio Ele ainda está se carregando Vem Bom, os inimigos estão mais fortes Mas Isso aí eu acho que não é problema Porque a gente arrebenta do mesmo jeito Deixa eu ir pegando esses caras aqui Porque Esse xzinho aí Tá com hemorroid Ele tá nível 1 também, cara Ele acabou de começar a jogar Só que ele tá fazendo vídeo, cara Acho que não Nossa, esse velho é muito macumbado, velho Ele é muito fraco Nossa, ele deu uma Na cabeça Aí entrou mais um noob no jogo Mais um level 1 Bom Eu acho que são todos brasileiros Estão aqui Todos os que tem a Starter Edition Mata, mata, mata Ah, não deu tempo Vou falar aqui com o Rumford Bom, eu não quero falar com o Rumford Porque o Rumford fala demais Para com isso Vamos lá Mais mortos Ok, agora Agora que o Anormal veio falar comigo aqui Agora que ele veio ajudar Tudo level 1 Tudo noob Bom, eu não sou noob Porque eu já tenho experiência de jogo já Terminei o ato 1 Tudo Agora esses macumbeiros aí São tudo noob Vai mata, mata Deixa eu apertar shift Para ele ficar parado Porque isso é bem melhor Vamos lá Joga a macumba neles Joga a macumba neles Nossa, eu estou morrendo Que isso Isso que é foda Nossa, é nível 2 Eu sou o boss da sala Vamos, vamos Mata, mata Bom, habilidade destravada Nós abrimos mais uma habilidade Guardas, o que? Léia está na taverna do novilho Não sei o que Ó, o macumbeiro não sabe jogar Ele vai vendo as coisas que tem por aí, né? Enquanto eles estão vendo essas baboseiras aí Vou escolher um poder aqui Vou escolher essa Precisão dos mortos Negócio estranho Vamos lá O que é? Vamos testar Nossa, mítico, rapazinho Olha só as mãozinhas ali Parece um Bando de crianças com fome Deixa eu falar aqui Porque o bando de noob não sabe Léia está aqui, ó Neles, eu sou o normal Chega Léia é gostosinha O capitão disse que você sobreviveu Bom, ela sobreviveu a estrela E ela quer que a gente vá buscar o voo dela O voo dela é uma normal Não, tem que matar esses caras aqui mesmo Mas, traduzindo Ela quer que a gente busque o voo dela Agora não posso As mãozinhas do mal Ih, o voo dela está numa igreja tudo destruída Onde tem uma estrela dentro que caiu Isso aí, ó Deixa eu pegar essa hora aqui Porque esses anormais não sabem Aí, boa São os bichos Ah, dominar nada O que? Você está pensando o que? Bom, o objetivo eu tenho que ir lá falar com o capitão lá O capitão muito louco lá Que estava lá na portaria lá do prédio Conquistei um aliado Mas meus inimigos ficarão mais fortes Bom, um dos meus aliados foi embora Filho da puta Que se foda você Admiro sua coragem Mas saia Tá bom, tio Você vai ficar falando não Você está atacando a barricada Você está atacando a barricada A gente tem que matar esses anormais Preciso de mais tempo Preciso de mais tempo pra quê, animal? Cadê meu carinha, velho? Ele está lá no meio da negada Fazendo macumba lá, velho Olha que filho da puta, velho O que você está pensando da vida? Sai daí, ó, normal Você não tem força pra pegar esses caras, não Macumbeiro Pedido Vamos Joga aí uma mãozinha Pra cima dos caras Olha, lá está uma das coisas Olha, uma túnica de tecido Vamos aqui ao longo da estrada Perda tab tem o mapa Então o mapa já ajuda bastante a gente A gente já sabe que ele está lá na frente Isso enche o saco Vou ter que ir lá na frente Poder ficar andando Tem um monte de inimigo aqui Filhos da mãe As mãozinhas vão atrasar eles Essas mãozinhas servem pra isso também Bando de mãozinhas Filha da puta Vamos lá Ah, maldito Aquele gordão é muito chato, velho Não tem nada contra gordos Mas é Preciso de mais tempo Ele é muito chato Pegamos ouro Deixa os nubes matar Temos aqui um Caçador de De demônios É, ó Prendi os caras aí Agora é só soltar Uma deles É, não tem segredo não É aqui, ó Se usa normal Bom, aqui temos aqui o Túnel aqui Vamos lá Tem um cara aí que desconectou Eu acho Ah, não, velho Aí não, hein Ainda não Ainda não, que tio Você tá louco Cara, esses bichos são muito chatos Eu não aguento com eles não Viu daqui, ô animal Eles ainda estão mais fortes Porque tem Três noobs jogando Oh, atirador de elite lá Vai brincando Só tá perdendo Tamando vida Eu tô de longe Ah, sai, noob Bom, matei Esse ouro vai ser meu Filho da puta Vai, sai daí Agora não posso Ah, agora não pode O quê? Vamos lá Mata, mata Matei É meu, é meu É meu, é meu Maldito, é meu Ficou sem nada O retardado Nossa Peguei um feitoral aqui já Peguei um escuro também Vocês podem melhor Que essa cachimba aqui Aqui temos aqui um tiozinho Que vai dropar Ouro, não dropou Filho da puta Mate a rainha Nas ruínas antigas Temos que subir na ruína E pessoal Vou tá finalizando o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Foi só um pouquinho Confeiticeiro Talvez eu traga mais vídeos Deixa aquele like Aquele favorito Se puder Se quiser compartilhar também Também pode Não esqueça de se inscrever No meu canal É isso aí pessoal Até mais E fui